Na verdade, foi muito trabalho, foi muito trabalho, no tempo que eu trabalhei de empresa, quando eu saí eu optei em trabalhar nessa área para mim, mas não foi fácil, porque o início de toda e qualquer empresa, ela não é tão fácil se você não tem um capital totalmente disponível para poder fazer, para poder empregar, então eu tinha parcerias, tenho parcerias com pessoas também que deixam carro para vender, tem empresas também que me fornecem carro para vender. Carro Semi Novos, na verdade, e nós temos uma missão de trabalho, nós temos um projeto de fazer um trabalho perfeito, nós dizemos perfeito, aquilo que o cliente precisa de Semi Novos, que é um carro bom, um carro que tem referência, um carro que tem procedência, nós trabalhamos também nessa área de documentação, que é uma área, às vezes, tem problemática nesse segmento de veículos, nós trabalhamos o mais perfeito possível, quando o cliente entrega o carro, nós fazemos a transferência para ele já praticamente de imediato, não deixamos documentação anteriores, carros em nome de clientes, que assim acontece muito problema no mercado, garantimos nosso carro, a procedência dos nossos carros, nunca tivemos nenhum problema com relação à venda de veículos, ao produto que nós trabalhamos, até porque eu procuro realmente carros de procedência, eu compro diretamente do cliente, tenho parcerias com outras empresas aqui de Cuiabá também, até fora de Cuiabá, nos interiores, mas assim, concessionárias, empresas que captam esses veículos. Eu queria agradecer a todos os meus parceiros, e lógico, amigos, clientes, até meus funcionários, pessoas que trabalham comigo pelo trabalho feito, pela preferência à loja, e aqueles também que não conhecem a nossa empresa, a vim conhecer, porque muitas vezes não é só a questão de comprar, mas conhecer os ideais, conhecer as instalações, conhecer as pessoas da KM Marcas, então nós temos também o contato nosso, que é o telefone 6530 29 25 70, as pessoas podem ligar, podem fazer as cotações de veículos, podem falar com os nossos funcionários.